e aproveitar essa minha volta para casa eu não sei se esse vídeo vai logo na sequência mas eu dei um rolê pelo sul de minas fui até itajubá mostrar um mecânico muito massa que tá lá 36 anos trabalhando com dois tempos muito legal vou deixar aí no card e na descrição esse vídeo para você assistir se você não viu ainda mas voltando aqui eu tô pensando sozinho aqui dentro do capacete sobre um tema muito legal que faz tempo que eu tô pra gravar e eu esqueço que é viajar de moto é seguro sim e não mas mais sim do que não a primeira coisa que eu destaco aqui que torna sua viagem segura é a velocidade com certeza o excesso de velocidade torna qualquer viagem curta uma moto longa e com corpo qualquer agora que eu nem esbaixou e com qualquer moto você abusar da velocidade até mesmo com a bicicleta motorizada aumenta muito o risco de acidente e aí vou trazer aqui algumas dicas pessoais coisas que eu faço nas minhas viagens para fazer um trajeto seguro um deslocamento seguro eu mantenho sempre uma boa uma enorme distância dos veículos da frente como agora eu podia tava pertinho da nossa ele aqui já estaria colado lá não precisa eu gosto de ficar longe mesmo isso é muito bom se alguém frear acontecer qualquer coisa ali eu estou com um tempo aqui para poder pensar em o que vou fazer se vou desviar vou frear o que vai dar tempo de fazer vai dar tempo de frear no caso aqui né tô bem longe então eu mantenho uma distância principalmente de caminhões ônibus qualquer veículo pesado não tem uma distância maior ainda essa daqui tá excelente também longe eu não ando colado isso é uma coisa que desde sempre desde que tirei habilitação e comecei a viajar de carro ou de moto eu sempre mantenho uma baita distância dos veículos da frente não ando nunca ao lado por muito tempo de caminhão em rodovia duplicada faço outra passagem bem rapidamente até um gás ali para poder fazer logo isso não fico andando ali do lado nem atrás claro porque não sei se você reparou já nas pistas aí tem pedaços de pneu são os pneus remolde que não são de boa qualidade eles descolam acredito que com o calor e o atrito e soltam pedaços grandes até uma banda inteira cheguei já a ver na beira da pista aí e a hora que isso solta pode voar na sua cara e aí já viu o estrago então não andar ao lado de caminhões de jeito nenhum a não ser que seja devagarzinho ser obrigado ali tá um trânsito pesado é um corredorzinho que está fazendo não tem como sair deles daí tudo bem mas no normal é uma tocadinha de viagem 90 sem se você colar do lado de um caminhão e ficar rodando ali eu desaconselho é muito perigoso eu acredito que eu tenho favor disso até o favor dessa maquininha que faz a capinagem aqui ó vou a pedra em mim e sempre vou é a mesma coisa que andar do lado de um de um caminhão e atrás voa muita pedrinha os sugos os sugos do pneu dos pneus do caminhão são mais largos grudam a pedrinha quando ele anda num trecho urbano assim o rural e quando ele vai para a estrada em alta velocidade essas pedrinhas começa a ser lançadas para trás e aí dá na sua cara que também na canela e dói dói bastante então essas duas coisas que eu já faço para manter uma viagem bem segura outra coisa aí só precaver o que vai acontecer ela tá bem de boa ali mas se ele vai ficar mais rápido e tá acabando a faixinha dele com certeza mesmo sem dar certo ele ia entrar direita ali então você tem que precaver o que pode acontecer não é fácil mas você estando atento pelo menos você não vai ter susto não pode andar de traidão olhando lá para frente assim esqueceu que tá acontecendo logo ali do lado um carro que vai sair uma moto até uma bicicleta até alguém a pé então não precaver o que pode acontecer outro dia eu tava viajando para São José dos Campos e bem de longe eu vi uma senhora e duas crianças e um cachorrinho solto na beira da pista não tava com coleira olha o perigo e conforme eu fui me aproximando eu vi o cachorrinho ia para o lado da pista meio que saia eu já bem de longe diminui bem a velocidade que já não é grande coisa mas diminui bastante para que quando chegasse ali perto do cachorrinho e o cachorrinho de repente resolvesse atravessar a pista ou entrar na pista na minha frente eu pudesse ter tempo de frear desviar não machucar nem o cachorro é possível muito menos eu e nem a moto então precar ver o que pode acontecer é bem legal você tem que ter uma imaginação fértil mas vai olhando lá mais ou menos a frente e vendo o que tá rolando e tenta ficar atento a quando eu tô numa pista dessa também então trânsito muito grande do outro lado ali eu já vou mais a direita aqui porque pode ter um um apressadinho aí que resolve ultrapassar mesmo sem visão isso acontece é incrível mas acontece sem visão nenhuma o cara vai mete o carro moto então é mais comum ainda coloca moto no cantinho ali invadindo a sua faixa e outra passa então se você tá aqui perto ó está aqui perto e a motoca vem ali resolve ultrapassar porque tá com pressa ali não tem visão saída de cara com você então quando tem muito trânsito do lado esquerdo numa pista simples como essa é melhor você ficar mais ao canto aqui até porque o meio é mais sujo esse daqui nem tanto mas tem pista tem até uma faixa mais escura no meio de óleo de carro né de caminhão então meio sempre é mais sujão mesmo na chuva nunca ande nessa faixa o começo da chuva então principalmente quando começa a molhar o solo ele vai pegar toda essa sujeira aí mistura viram um limbo uma coisa escorregadia e o centro da pista é mais ainda por conta do óleo que pinga dos caminhões essa aqui tá uma coloração diferente no meio mas não chega a ser de óleo sei lá um pouco mais claro até diferente a mas é óleo olha sim carro que anda aí vazando vai pingandinho pingandinho passa um passa dez passa mil forma essa essa lista no meio aqui tá mais clara e caiu água em cima ali nossa torna um negócio super escorregadio se você passar por cima perigo você perder a traseira da motoca passar acelerando então ela pode jogar de lado é bem perigoso no meu conceito geral viajar de moto é muito seguro tomando esses cuidados são alguns somente tem muitos outros até se você quiser me ajudar coloca aí nos comentários as suas suas ideias sobre isso que você já alguma experiência que você já viveu uma dica aí para galera porque aí para mim também porque eu não sei tudo sobre isso eu falo tô falando aqui do que eu vivencio desde que eu voltei a rodar de moto estou fazendo essas pequenas viagens nunca fiz uma viagem grande gigante assim viagens curtas pequenas viagens que somadas acaba trazendo uma certa experiência você tá por aí toda hora na pista ver coisas e desenvolve métodos de se proteger e é isso que eu quero nesse vídeo aqui compartilhar com você Ah mas também não tem muito mais que isso não da minha parte aqui que eu me lembre eu quero deixar assim um recado para você que tem medo de pegar estrada assim de viajar com a moto seja uma viagem com mais que eu tô fazendo aqui de apenas 300 quilômetros você tem medo vai para estrada faz uma viagem mais curta eu já falei disso por aqui faz uma viagem bem curtinha de 50 60 100 pois aumentando uma de 200 e quando ver você tá já íntimo aqui da estrada da sua motoca e do seu estilo de pilotagem para poder fazer viagens mais longas mais longas até porque as que eu faço tá bom esse próximo forte abraço muito obrigado aí pela companhia nesse rolê aqui nas estradas de minas trocando uma ideia com você e tem um cara apertando aí atrás aí 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 um forte abraço e até o próximo vídeo